E aí gente, tudo bom? O ano é 2023 e finalmente a gente vai lançar uma camisetinha aí do Chave 15 pra todos os nossos seguimores que sempre pediram alguma coisa aí, essas camisetinhas pra gente vender, tá bom? Dia 17 de fevereiro, hoje, a gente começa pra venda dessas camisetas muito bonitas, muito maravilhosas aqui, ó. A gente fez essas duas aqui que eu vou mostrar pra vocês lá com a Leba, na oficina serigráfica dele, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem que é o gatinho aí, que a Gabi gosta de um gato, eu também gosto de gato, que a Ana fez e que a Luisa Polly foi lá e desenhou o restante pra gente, tá? E a gente vai começar essa pré-venda que vai até o dia 10 de março, tá bom, gente? Pra gente começar a fazer as camisetas a partir do dia 10 de março, pra quem comprar a camiseta na pré-venda, tá? E a gente vai começar as entregas pro dia 10 de abril. Bom, vai ter branco e vai ter preto. E quais são os detalhes? Gente, foca aqui em mim, presta atenção. É pré-venda, a gente começa a pré-venda agora dia 17 de fevereiro, essa sexta-feira de carnaval maravilhoso, né? Do tipo, carnaval tá aí, mas eu tenho certeza que vocês vão manter o foco e vão comprar as camisetas com a gente. Vocês não vão gastar todo o dinheiro de vocês aí nesse carnaval maluco. Não sei, né? Mas pelo menos vai até o dia 10 de março, então ainda dá tempo de chegar quinto dia útil do próximo mês pra vocês, viu, gente? Não se acaba muito no carnaval, não. Compre a nossa camiseta. Bom, de qualquer forma, a gente vai do dia 17 de fevereiro ao dia 10 de março de pré-venda, tá? Ela vai custar R$95,00 e esse preso já tá embutido o envio pra vocês. Então, como é que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail pra gente no chave15.gmail.com, que aliás, é a nossa chave Pix, tá bom? Então, se você for lá, já transferir R$95,00 pra nossa chave Pix, que é chave15.gmail.com, logo em seguida, manda um e-mail pra gente, dando os detalhes, que é seu nome, seu CPF, endereço de entrega, tá bom? Aqui, na cidade de São Paulo, município de São Paulo, todas as entregas vão ser feitas de bike courier, tá bom? Tô dando um salve aí pro pessoal da É Pra Já, se você não conhece, É Pra Já, deveria conhecer, tá bom? E pra quem for fora do município, a gente vai enviar através de PAC. Então, por R$95,00 já tá a camiseta e o envio. Vai ter nos tamanhos PMG, GG, GGG, a gente vai botar ali no detalhe qual a grade de tamanho também, tá bom, gente? Pra quem fica na dúvida. E é isso aí, uma belíssima camiseta, aqui ó, chave15, desde 2015 aí na batalha, tá bom? Vai ser de grande ajuda todo mundo que comprar essa camisetinha, porque ela vai servir pra pagar todos os custeios do ano de 2023 pra gente aí. Porque o YouTube não tá muito bem das pernas, quer dizer, a gente não tá muito bem das pernas, não. Peraí, calma. Enfim, as coisas, as regras do YouTube mudaram, a gente ganha bem menos e a gente precisa pelo menos manter, tipo, as coisas básicas andando aqui. E com as vendas da camiseta, vocês ajudam demais a gente a manter o chave15 no ar, tá bom? Então, quem puder, compra uma camiseta com a gente, R$95,00, chave15, arroba gmail.com, tá bom? Quem não puder comprar, eu entendo, então compartilha muito, enche o saco ali, tipo, da sua galera pra comprar uma camisetinha, falar pra sua mãe te dar, sua tia te dá, sua crush te dá, dá pra sua crush, sei lá, velho. Faz acontecer, galera. É isso aí. Beijos.